Eu me encontro nesse momento no escritório do Alfa Parque Recôncavo, em Santo Antônio de Jesus. Eu vou conversar com o gerente comercial, Leonardo Mendes, por que comprar no condomínio Alfa Parque para morar ou para investir? O Alfa Parque Recôncavo é interessantíssimo para morar pelo projeto dele em si. Quem conhece o Alfa Parque, aí já é um convite para que venha conhecer e compare. Toda a nossa mídia hoje é baseada em o incomparável. Temos um eixo, na verdade o projeto dele em si, nos traz um eixo principal, que você entra no condomínio e já não tem acesso direto às casas, então isso quer dizer que você consegue ir até as áreas de lazer e retorna, ou vai até a administração. Quem mora, vai morar com conforto e segurança. Esse é um ponto positivo que tem, que é diferente aqui na região toda, não existe. E o outro ponto é o contato direto com o verde e a ligação hoje direto com o centro. Você vai morar praticamente na zona rural, porém, a um quilômetro do centro, com acesso direto pelo viaduto aí que já está sendo construído. Sem contar, é 30 mil metros de... 8 mil metros de clube, uma área fantástica aí de lazer. Temos 14 praças de contemplação, dois lagos, então assim, para morar é algo incomparável. E para investir? Para investir hoje é o que se mais vende em Santo Antônio de Jesus, o único produto que se vende, e o Alphapark tem uma condição essencial, uma condição super mega e interessante para se investir, que a gente consegue dividir em 20 vezes, sem juros nem correção. Para um mercado que está parado aí, e a valorização que o Alphapark tem mensal, a sua aplicação é dividida em 20 vezes, é interessante para vender, até porque no período de venda, em março, se você já quiser vender, o percentual que você já pagou dele é de 30%, porém, você pega a valorização dele por inteiro. Esse para investir é um dos melhores, e aí se você continuar até o final, em 20 vezes direto, é um dos melhores investimentos que se faz hoje no mercado, sem juros e nem correção. Alphapark com condição de compra incomparável. E com relação a essa primeira fase, você me disse aqui em off que 90% dos lotes estão vendidos, mas me fale sobre entrega, sobre o lote padrão, e quem quer adquirir deve fazer o quê? Quem quer adquirir mais lotes, já sabemos que 90% já foram comercializados, na verdade. Exatamente. O Alphapark já tem 90% vendido a primeira etapa, que é aquela que o Alphapark priorizou aí na obra, já está tudo pronto, fantástico para que venha conhecer, e ele vendeu 90%, sendo que, desse percentual que ainda não vendeu, só seis lotes é padrão, que é aquele lote interessante para se construir, ou para revender. Os demais são lotes maiores, que de fato a demanda de compra é outra. Então, se você quiser comprar ainda, se você quiser entrar nesse processo, tem pouco lote à venda. E aí você pode fazer a aquisição com os nossos parceiros corretores aí, como temos um estande no centro, aqui também na obra, dá o atendimento, e assim, corre porque em dezembro vai faltar lote para vender, para essa entrega de março, que é o que todo mundo está aí aguardando. Temos clientes que comprou para investir, quando conheceu a estrutura, hoje preferiu vir morar no Alphapark. Então, a construtora não terá lote para venda, e se você quiser investir, terá para vender, ou se quiser construir, essa oportunidade é agora. Portal InfoSage. Novo, como a cada notícia. Acesse www.infosage.com.br Acesse www.infosage.com